Música Oi hambúrgueros, eu sou o Paulo, eu sou a Juliana e nós somos os caçadores de hambúrguer Eu vim correndo da academia, pois é, eu estava esperando a Juliana aqui, ela veio correndo da academia E a gente vai fazer um vlog de supermercado, uma série nova que a gente está fazendo no canal Na verdade não é uma série nova, porque a gente já fez o primeiro episódio há um ano e meio atrás As pessoas gostaram muito, adoraram, pedindo pra gente fazer mais A gente já estava com planos de fazer isso de novo há muito tempo Mas aí os tuínos vieram, nasceram, começaram a dar trabalho A gente se enrolou E ficou difícil da gente conseguir tirar um dia, né, um dia livre Pra gente poder vir sem eles no mercado, fazer esse vlog de mercado Vocês estão perguntando, onde estão os tuínos? A gente deixou eles no carro, porque eles já são grandes Mentira, eles estão em casa Eles estão em casa com a Magda, que está tomando conta deles Enquanto isso a gente vai fazer aqui o vlog de mercado e depois volta pra cuidar deles Então como funciona a nossa série vlog de mercado? Ela vai contar com a ajuda dos nossos seguidores do Instagram Lá a gente vai mostrar os produtos novos e duas opções Então eles vão escolher qual opção eles querem ver aqui no canal A gente vai selecionar produtos novos, a gente vai procurar coisas novas na prateleira E aí no final da série nós vamos mostrar tudo o que compramos E ao longo do tempo vocês vão ver esses produtos ser experimentados no canal Vídeos separados para cada produto que a gente comprou Caçadores de hambúrgueres, vem falar com medo Ô, ô, eu tenho moleca Ô, ô, eu sou casado Tenho esposa, sai fora Tô olhando Doritos ali com uma imagem diferente Ah, é aquele Jeepers Jeepers, ó Esse é pra você comer com molhinho É aquele que tem um molhinho pra você molhar Não é novidade não, esse já tem um tempo A gente que nunca comeu Realmente, galera, eu falei pra vocês que não tinha mais o Cheetos Chulé Que é o Bolinha, mas tem sim Depois daquele dia, muita gente me falou que tinha Aí eu comecei a notar nos mercados Juliana agora tá fazendo uma enquete no Instagram Pra saber se a gente leva esses sabores novos de leis Ou se a gente leva uns sabores diferentes de Doritos que a gente nunca comeu Aí, se você estiver achando legal, vai lá no Instagram E segue a gente pra você poder votar nas próximas edições Ó, encontramos aqui esse Twix triplo chocolate A gente sabe que não é novidade, mas a gente nunca comeu Ó, e tem um Twix normal Na parte de doces, tá meio ruim de novidade Porque eu acho que eles lançaram tudo pra Copa e a gente chegou meio atrasado Ó, tem os talentos Esse daqui a gente nunca fez Os recheados, eles não são novos Mas na época eu não tava comendo doce Porque eu tava grávida Então, tem esse talento recheado com torta de maracujá e cookie and cream Tem também o de morango Na época que lançou eu tava grávida Eu tava enjoando com doce Eu não comia doce De repente é uma boa filmar isso aqui também Só que o problema é que tá faltando de morango, entendeu? Não, é normal fritas vermelhas Mas a gente pode passar na lojas americanas e depois comprar chocolate Que lá tem mais Acho que sim Que aqui é caminho barra shopping As batatas lazy ganharam a enquete Então, eu tava vendo que tem esse sabor aqui de queijo Esse american barbecue E tem, assim, aqui embaixo Sour cream A sour cream já existia, né? São edições comemorativas, acho que da Copa Por isso que tem esse pessoal Meio torcendo, será? Ou seja, a gente tá um pouquinho atrasado Porque era pra Copa A gente encontrou aqui com o Vitor O Vitor é o nosso assinante do canal E ele pegou a gente no Flagra Procurando coisas novas no mercado Você tem alguma dica pra gente, Vitor? De coisas novas? Nessa pipoca que você comprou da Cheats Caramelizada é boa É, muito boa, né? É, pipoca é boa, né? Eu até comprei ali agora O que mais? Eu não moro aqui, então não sei Você mora onde? Em BH Ah, é? Você tá passeando no Rio Eu já moro em Belo Horizonte, sabia? É Eu morava lá na Alfonso Pena, lá em cima Morei lá dois anos Gente, eu descobri que o Vitor mora em Belo Horizonte E eu já morei em Belo Horizonte Olha que legal Então a gente quer mandar um beijo pra Belo Horizonte Um beijo pra Belo Horizonte Obrigada, Vitor Valeu Tchau Olha o que eu acabei de encontrar aqui Escureto Acho que a gente podia fazer um vídeo, né? Escureto, Negrescos e Negritos Só não sei onde eu encontro Negritos E o Oreo também, comparando Porque a gente quer saber se você vai gostar de algum deles Ah, gente, larga de mim Esquece, não quero comer não Eu já bolei tudo já Vai ser um teste cego Teste cego Juliana vai comer os quatro E vai dizer qual que ela tá achando melhor Show, combinado Na casa da minha avó a gente comia muito isso aqui E é bom É, ele tinha um outro nome Eu lembro que tinha um desenho que era uma bolinha, uns tracinhos E aí eu, criança maluca, ficava querendo comer só um quadradinho E depois só um quadradinho E óbvio que eu não conseguia, né? Porque a boca era desse tamanho E os quadradinhos eram desse tamanho Nunca vi na vida Me falaram que isso aqui já é antigo Mas eu nunca vi na vida Então vou levar um de cada pra gente experimentar Chocolate com morango Esse daqui é chocolate trufado Mas tá quebrado E eu tenho preconceito com o wafer quebrado Então... E o tradicional Gosto de vaca toddy Vaca toddy Vaca toddy Tá aqui Tem essa parte aqui com cookies da toddy Mas... A gente sabe que isso aqui é meio biscoito, né? É cookie, né? A gente meio chata com cookie É aquele cookie duro A gente não é muito fã disso aqui, não Cookie mole e cookie duro A gente gosta de cookie mole A gente não gosta de cookie duro, entendeu? Então... Fica pra uma próxima, né? Olha que legal Nesse mercado aqui a gente encontrou um funcionário muito simpático Que falou E aí, caçadores? Deu mó tchauzão pra gente Tem uma coisa aqui Que eu comia muito quando eu era criança Minha mãe ficava louca, maluca Porque eu botava isso na conta do bar E era um absurdo Na época era tipo 5 reais Sendo que tá 4,19 Se isso for em 95 Deveria mais ou menos custar Em torno de 20 reais um negócio desse E eu comprava Deveria ser 20 centavos E a Juliana pagava 20 reais É engraçado que agora é de cabeça pra baixo Ou já era de cabeça pra baixo, né? Não, não era de cabeça pra baixo, não Era de cabeça pra cima Era de cabeça pra cima, não é mesmo? É o ioiô diferentão E agora tem mix, choco, choco Não, tem o mix, que é esse Ah não, mix duo e mix choco Na minha época era só ioiô mix Vamos experimentar? Vamos, vamos provar Olha isso O Maguari pronto pra beber É muito bonitinha a garrafa Mas posso te falar? Muito plástico no mundo, né? E a garrafa aqui é colorida Não é o conteúdo, tá vendo? Ah, é 2,29 o preço é bom Mas poxa, tanto plástico no mundo Que dá até um pouco de pena, né? Mas quanto é o suco concentrado? A garrafa de suco concentrado Acho que tá lá no final do corredor Aí posso confessar pra você um negócio? Eu sempre perturbava a minha mãe Pra ir lá comprar a chandelle Sempre Só que quando eu comia Eu não gostava Ué, e você pedia por quê? Por causa da propaganda? Porque a embalagem era bonita E a propaganda era legal E me dava vontade de comer a chandelle Mas eu não gostava na hora, entendeu? Lá na minha casa não tinha dessa não Todo mundo adorava comer chandelle Não, eu não gostava Mas eu sempre pedia Mas também era a mesma coisa Sempre era assim Ah, compra chandelle, compra chandelle Eu acho que devia ser caro Porque eu não comprava É, minha mãe também tinha As ponderagens com chandelle Então assim, a gente comprou chandelle Vamos ver se chandelle é isso tudo Como a gente achava Ou não achava no meu caso, né? A gente comprou 3 sabores diferentes Que foi maracujá, chocolate e doce de leite Todos eles com chantilly Eu acredito que deve ser muito bom Mas a gente só vai ver isso nos próximos vídeos, né? Então, muita gente pede pra gente fazer esse vídeo E agora eu convenci o Paulo a fazer Porque ele não queria fazer A gente vai experimentar finalmente Hambúrguer congelado de mercado E ver se presta Com vocês, os maiores comedores de hambúrgueres do YouTube Então vamos levar X-Burger normal X-Bacon X-Bacon X-Frango É E eu acho que só tem esses Esses 3, os da Sadia Hot Pocket Então vai ter vídeo de Hot Pocket É só vocês aguardarem Terminamos dessa vez A gente gastou R$113,32 Então a gente juntou essas coisas aqui A gente vai fazer review de tudo isso aqui comendo depois Eeeeeee A gente quer agradecer a vocês que assistiram até aqui Então é isso, galera Obrigado por vocês assistirem até aqui Não esquece de deixar o like Assinar o nosso canal E até a próxima I think I'm part of